Oh, 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 vai Oh, 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 oh Baila sua, me bomba, 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 bomba E vai sua, me bomba, lomba, bomba Os mano tá tipo o bomba e as mina bumbum granada Vai, taka, 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 taka E aí galera! Tudo bom com vocês? Como é que vai a vida ainda? Quem é? Quem é essa? Sai! O que a gente vai fazer hoje galera? É fazer o desafio do Tio Ritman Tá, fala, 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 fala É, hoje eu vou fazer o vídeo do desafio, tudo bom? 1 foot of paper, 2 foot of money Brand new bags, no shoes Yeah, I want it Vai, cara! Só me olhando! Oh, meu Deus! Já me vale! 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 Chame e banhe Ai, minha bochecha, eu botei só de um lado Chame e banhe Chame Não vou fazer você Chame Chame e banhe 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 Eu não sei o que você sabe. Eu não sei. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu vou. Eu vou pular mesmo. Eu não vi. Eu não vi. Eu nãoㅋㅋㅋㅋ. Eu não vi. Eu não ve. É muito bom! É muito bom! Olha a partenação! É muito bom! Ai, que nojo, mano. Entrou aqui, ó. Ai, que nojo, mano, sério. Era um piago espirro, cara. Era um piago espirro, cara. Ai, você é louco espirro. Ai, gente, sério. Sinto papada, você tá com muito medo. Meu louco papai. Para! Então, galera, esse foi difícil, ó, gente. Esse é o vídeo do Chubby Bunny. Ai, é louco. Chubby Bunny. Chubby Bunny, Chubby Bunny. Se vocês gostaram, curta o vídeo pra ajudar aí. Se inscreve no canal. Pense em nossas redes sociais se vocês nos acharam legal. Ou se vocês nos acharam legal também. Não sei, tudo bem. É, porque esse aqui é ruim, né? É ruim. É muito bom. Às vezes compraram ruim. Não é barato. Lógico que a gente vai comprar uma coisa boa pra ficar... Não, achei que todos fizeram um assunto. Ui, ela voltou de meu quê? Para! Nas redes sociais, no nosso Snapchat, no nosso Twitter. É, no nosso Instagram. Esse vídeo foi um pouco nojento? Foi, mas... Foi, mas tudo bem. Aumentem aqui embaixo qual a parte do vídeo mais nojenta. Para a gente saber. Não, é só pra... E também, é... Coloquem aqui embaixo dicas de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. É, desafios e tal. Tchau, galera! Fiqueira! Cleiton, desigou luz de novo, cara? Ou assim não dá? Daquele naipão, se inscreve aí no canal que é mídia.